Tá absurdo Basta pra ele aqui os dados Ele tem na cabeça que eu mando um monte de... Deixa longe a imprensa Pessoal, vamos ver a entrevista aqui Tá? Vê se vocês ganham uma hoje aí Imprensa brasileira Imprensa brasileira, tem gente de fora aí, né? Tem alguma imprensa francesa também? Foi São Paulo Foi São Paulo, capa, hein? Investimento empurra PIB Mas, mas Recuperação segue lenta O Estado de São Paulo, tudo combinado PIB cresce E surpreende, mas Mas, retomada é lenta O Globo, tudo combinado PIB reage Mas, mas Previsão parou e ainda fica em 1% Quando é que você vai aprender? Não são vocês não, né? O editor vai aprender Pelo menos, não combina, pega mal Pega mal Não tem o que falar, não tem o que criticar Mas é obrigado, elogiar, mas sempre tem o mais Eu tô com um pouquinho de pressa Uma pergunta aí Tá previsto um telefonema dela sim Atenção pessoal Pessoal, dá licença Dá licença Espero um pouquinho aqui Hoje tá previsto receber um telefonema da Angela Merkel É, ela começou com um tom Depois foi pra normalidade E eu tô pronto A conversar com qualquer um Exceto o nosso querido Macron A não ser que ele Se retrate sobre a nossa soberania da Amazô Daí eu converso com ele O que que tem o governo de São Paulo? O governo de São Paulo, na live do senhor de ontem Que disse que nunca ficou mamar na teta de ninguém Classificou a compra de jatos como normal Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, a questão não é nada pessoal com ele No passado, quem era amigo do PT Tinha facilidade no governo Não foi ilegal a compra do jatinho dele 40 milhões E moral é a taxa de juros Porque com toda respeito Se você precisasse fazer a mesma coisa Você não ia conseguir Você não era amigo do rei É só isso, mais nada Não tô atacando em hipótese alguma O João Dória Zero Não tem ataque Tô mostrando a realidade O povo entende, Bolsonaro, isso? Outra pergunta aí O senhor decidiu manter um interino PGR Não tem data Tá... Tá resumido em três nomes no momento aí Mas interino? Interino o presidente do PGR? Pode continuar entendendo Pode Mas vocês perderam todos até agora, hein? Não ganharam nenhuma Até a fofoca aí Até a fofoca aí Com o Moro Perderam também Que embora Perderam também O Moro tá até Em contato demais comigo Tá com a zona de ciúmes em casa aí Vamos lá, outra pergunta aí Você considera esse crescimento econômico Editado ontem rápido? Não, não é rápido É do trimestre Rápido se eu fosse o Ernesto Carneiro Tá... Não, olha... Mas é lógico que é lento A economia é igual um transatlântico É... Não é de uma hora pra outra, né? Até a nossa casa Quando o pessoal tá endividado aí É devagar, é complicado De recuperar Agora, o que é bom Nesses números, né? É porque vem em cima de investimento E não em cima de consumo O consumo vai vir um pequeno crescimento agora Com a antecipação do 10º do NSS E a questão também do Fundo de Garantia Então vai ter um crescimento um pouco Fogo de palha, vamos assim dizer Quem diz são os economistas Não sou eu porque não entendo nada da economia, tá ok? Presidente, quais são os três nomes aí que o senhor tá avaliando? Você tá querendo demais, né, Guilherme? Uma... Você quer uma exclusiva só nós dois? Faz a barba primeiro Ponte conversa aí Outra pergunta aí Indulto Olha, tem muito policial no Brasil Civil e militar Que foi condenado por pressão da mídia Tá certo? E... Esse pessoal final do ano Se Deus me permitir estando vivo Vão ser indultados Parabéns! Nomes surpreendentes, inclusive Pessoas que honraram a farda Defenderam a vida em terceiros E foram condenados por pressão da mídia Então esse pessoal vai ter um... A caneta... A caneta compacta, né? Não é mais big não Vai funcionar É dia 5 ao limite Eu vou te adiantar Eu vou atender o meu centrão O meu centrão é o Moro É o Paulo Guedes E o Tarcísio Tá ok? É isso aí, Bolsonaro! É isso aí, Bolsonaro! É isso aí, Bolsonaro! Não, vai ter veto ali A questão de algema Lógico que vai ter Outros versos terão também Mas não quero me precipitar aqui Porque a resposta Não vai ser um veto populista Vai ser um veto baseado na... Obrigado! 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 Um veto necessário Que faça justiça Nós reconhecemos que existe Em alguns casos Abuso de autoridade existe Mas não queremos Interferir no trabalho De combate à corrupção Que é importantíssimo para o Brasil A reforma já... O Paulo Guedes que vai dar o start Ele... Tive ontem com o Marco Sintra Por alto, conversamos novamente sobre isso aí Mas eu vou esperar Eles vão dizer o momento certo É como eu já disse para você E vocês que estão em Brasília Há mais tempo Se você entulha, né? Enche de projeto O parlamento Não anda Porque ali são os interesses Os mais variados possíveis, né? Que se unem às vezes Por uma questão de grupos A gente não quer evitar isso daí O parlamento está sendo excepcional conosco E vai continuar assim Eu tenho certeza Até porque eu estou sendo também Excepcional com eles Presidente, o que você vai falar com a América? Existe a possibilidade Eu queria saber o que você vai falar com a América hoje E se... Espera um pouquinho, vamos lá, vamos lá A maior coisa é que eu vou, né? Olha, eu sábado da manhã Tem um evento aqui com a minha esposa aqui Um quartel aí da PM sobre equitação Domingo vou lá no Templo de Salomão do Edir Macedo À tarde devo ver o jogo do Palmeiras e Flamengo em algum lugar Não vou no Rio, não Aí segunda-feira é outro dia O Amazonas não tem previsão então a data? Não, não, talvez semana que vem Estive agora, conversei agora há pouco com o General Ramos Ele está no Nordeste Ele que está tratando desse assunto Existe a possibilidade de ser O que o senhor vai conversar com a América, presidente? Ah, eu não sei Ela que vai ligar para mim Quando a minha esposa veio para mim, ela que fala o assunto, não eu, pô Desculpa aqui, tá? Mas a diplomacia alemã não adiantou o assunto O que é com essa conversa? É com essa decisão Sem ouvir o Brasil O Brasil é um país amigo de todo mundo E eu sou diplomata Eu sou uma pessoa afeta ao diálogo Se a América quiser retomar o... Sem problema nenhum Sem problema nenhum agora A Europa toda, junta, né? Não tem lições para nos dar no tocante A preservação do meio ambiente O projeto de exploração sustentável da Amazônia, presidente Está bastante Está lá avançado com o ministro das Minas Energias O Almirante Bento Vai acontecer Estamos estudando agora Ainda estudo Alguns índios vendendo a sua reserva para estrangeiros Explorá-la É muita coisa esquisita que acontece Dá para sentir É muita terra Para pouco índio e sem lobby Qual o interesse está por trás disso? Se eu conseguisse, né? Cercar o Brasil, vamos assim dizer Não deixar sair nada daqui Que não seja de forma legal Ajudaria muito a recuperar nossa economia É verdade Eu estou devendo para vocês O roubo de 700 kg de ouro, né? Da onde veio tudo aquilo Juntamente com pedra preciosa Para onde estava indo E quanto ficava de imposto no Brasil Dá para imaginar uma pedra Tamanho do ovo de cordone Diamante bruto indo embora Sendo lapidado lá fora O que nós perdemos? Verdade O senhor vai rejeitar todos os indígenas A demarcação? Não vou Olha, decisão minha Não sendo obrigado Não tem mais reserva indígena no Brasil Muito pelo contrário Vamos rever As que foram demarcadas com laudos Com muita suspeição de fraude no passado Mas o presidente não é inconstitucional? O presidente do governo já decidiu que é inconstitucional Se houver irregularidade Não é inconstitucional Mas o presidente, os pedidos O senhor falou na rede do seu ordenador O senhor vai deixar parado? Olha só Números aproximados Vamos aproximar Tem 400 pedidos de reserva indígena 400 Hoje em dia O Brasil que tem 14% Terra demarcada com o índio Passaria para 20% Pega uma região Praticamente do tamanho Da região Sudeste e Sul Vamos lá, vamos pensar Sudeste e Sul, deve imaginar Vamos lá, vamos começar Rio de Janeiro Espírito Santo Minas Gerais São Paulo Mais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Não acho que é muita terra para índio não? O senhor vai rejeitar 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 O senhor vai deixar disparado Olha A minha decisão É não demarcar mais terra para índio É as que elas foram demarcadas De forma irregular Caso nós tenhamos algo concreto Nesse sentido É buscar a revisão das terras Você pode... Vou repetir para vocês Reserva Yanomami Começou lá em 92 No governo Collor Duas vezes o tamanho do Rio de Janeiro Na época diziam que lá tinham 9 mil índios Eu não sei como fizeram esse censo, né? Que você não consegue... De avião, como é que é? Bateu na pó, na oca Não sei, tá? Mesmo que fosse 10 mil índios Não é muita terra para eles É verdade Nós queremos integrar o índio de sociedade É Agora, um pouquinho de história Como é que começou a indústria das demarcações de terras indígenas no Brasil? Começou no final do governo Sarney Ele com o ministro Leandro Espírito Gonçalves Eles criaram o projeto Calha Norte Ou seja, pelo tonho de fronteira Na região Norte e Noroeste do Brasil Que serviriam de polo de colonização Novas cidades Gente de fora do Brasil De dentro também, espertalhões Viu que isso podia dar certo Começaram a boicotar Como? Criando reservas indígenas completamente desproporcionais E o índio hoje em dia Ele quer se integrar na sociedade Ninguém está fazendo nenhuma maldade para ele não Presidente, vocês estão pedindo mais verbo Eles mandaram mais manifestações para o ministro Paulo Guedes Falando que o orçamento é insuficiente para eles Todos estão reclamando Até eu estou chorando Até nós também choram Eu falei para o Paulo Guedes O meu ministério Eu adotei o ministério Eu adotei o da defesa E mesmo eu adotando o da defesa Está difícil para mim Está apertado Agora é reflexo de irresponsabilidade do passado Sabia disso Não estou chorando não Estamos tentando... Vai aos poucos, né? Tem coisa que já foi feita Chegando Está sendo estudado Na hora certa A gente propõe Presidente, como o senhor avalia a suspensão da compra do Coro? Coro Foi um fake news Foi um fake news Não, foi confirmado Eles confirmaram Não sei se confirmou agora Vou ligar para a Tereza Cristina E ver o que a gente pode fazer Agora é precipitado também O que eu falei com o Ernesto Araújo, né? Temos que... Todos os embaixadores Inclusive as embaixadas Olha, meu Deus do céu Não tem minha fotografia nas embaixadas Não sou narcisista, não Não sou Isso é uma questão de protocolo Não tem Será que tem embaixador pensando no Lula livre um dia ainda? Pelo amor de Deus Então as nossas embaixadas Têm que levar a verdade Como, por exemplo, o embaixador Serra Está indo muito bem na França, tá? Participando, respondendo em francês, inclusive Os injustos ataques que o Brasil vem sofrendo Por parte do governo francês Só vai, pessoal Um abraço Um abraço Um abraço Oi Um abraço para a sua mãe Agora a pergunta do povo É um pouco Vamos para a reeleição aí Vamos para a reeleição aí Vamos para a reeleição aí Vamos, vamos Vamos, presidente Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Viva, meu pai Viva, meu pai Presidente Eu quis inserir para o seu Como é que eu entrego? Biscoitinho? Eu sim Eu quero tirar o barro do meu carro Não, 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 não Não, não, não Como eu faço para o empregador? Tem foto bonita? Casada, solteira? Não, só daqui Não, não, só não, agora não sou mais Solteira, não Tem beijinho, não? Tem Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma